O grupo de pesquisa Mayombe, Literatura, História e Sociedade, pertencente à Universidade de Brasília, tem o prazer de apresentar a sexta edição do Savanas no Cerrado. Nesta edição, teremos o formato de congresso internacional online e abordaremos o tema atualíssimo Vozes Fronteiriças e Resistências nas Literaturas Africanas e Afrodiaspóricas. O Savanas no Cerrado convida para o debate de múltiplos discursos referentes à representação e à atuação da população negra na sociedade. Portanto, contará com a presença de professores, pesquisadores, doutores de diversas áreas, além da literatura, como a sociologia, a filosofia, a educação, a tradução e a comunicação. Como de costume, no ano de 2022, juntos, vamos desenvolver uma revisão crítica e interdisciplinar das culturas e identidades africanas e afrodiaspóricas. O Congresso Internacional será realizado entre os dias 8 e 23 de agosto, de forma 100% remota, com transmissão para o nosso canal do YouTube, o Savanas no Cerrado. O evento está aberto para ouvintes, será gratuito e fornecerá declaração de participação. Inscreva-se agora por meio do nosso site, mayombi.com.br. Aguardo vocês! Obrigado! 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 Obrigado!